Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar algumas comprinhas que eu fiz no mês de fevereiro Eu acho que dessa vez tem bastante coisa aqui pra me mostrar pra vocês E eu espero que vocês gostem Quem quiser saber o que eu comprei nesse mês, é só continuar assistindo Bom, pra começar, eu acho que dá pra ver que meu cabelo tá diferente Eu sempre quis ter cabelo colorido E dessa vez eu finalmente tomei coragem de fazer Então tá aqui Eu fiz em casa mesmo, sozinha, assim Eu sei que é arriscado, que nem sempre o resultado fica bom Mas eu resolvi tentar e eu gostei bastante Acho que eu fiz um ombro legal assim E eu vou mostrar os produtos que eu usei Bom, pra clarear o cabelo eu usei essa tinta aqui da Pauty Na verdade é um descolorante, né? Todos que você achar por burite vai descolorir o seu cabelo É um descolorante normal, mas vem com três passos E se você não misturar todos os passos de uma vez Você pode guardar e usar entre dois meses E foi o que eu fiz Eu dividi, tá dividido em três partes aqui E eu tô usando eles a cada vez que eu vou retocar, assim, mais ou menos Tem mais uma parte pra eu usar aqui Custou 600 ienes mais imposto Não é um descolorante caro Eu acho que se você for em uma loja de produtos brasileiros e encontrar Vai sair bem mais caro se você comprar água oxigenada e o pó descolorante Então vale a pena O resultado fica igual esse daqui que tá na caixinha Agora da cor eu comprei essa tinta aqui Que eu não sei se é da Avery ou da Anadona Mas é na cor turquoise green E ele tem um cheiro bem forte de álcool Resseca bastante o cabelo e não dura tanto Eu acho que é melhor vocês investirem em sachezinhos, assim, de cor Que nem esse daqui da Kiss Kiss Porque a tinta custa 1.600 Não dura tanto e resseca o cabelo Já esse daqui custa 200 ienes E ela, além de pintar o seu cabelo, vai hidratar e vai ser bem mais rápido A tinta eu tive que esperar, acho que umas meia hora A tinta eu acho que eu tive que esperar uma meia hora pra cor pegar E esse daqui pega em cinco minutinhos O verde não é o mesmo Mas custo-benefício, esse daqui é bem melhor Também de cuidados de cabelo Eu comprei essa máscara aqui Da Tsubaki É uma máscara bem densa O cheiro dela é gostoso, mas é bem forte Eu já tinha ouvido bastante menina falar dele E ele realmente hidrata o cabelo Deixa o cabelo bem macio, assim Você sente que ele tá derretendo de tão macio que ele tá Custa 926 ienes Eu comprei no Honda, mas eu já vi em várias outras farmácias Então, fica a dica De cuidados pro cabelo, também continuando Eu comprei esse shampoo e esse condicionador da Diane Eles têm óleo de argã O cheiro desse daqui Gente, é uma maravilha É muito bom É preço normal de shampoo 900 cada um na embalagem Tem 500ml E gente, eu aconselho muito Porque na minha primeira lavagem Meu cabelo já ficou diferente O cheirinho era muito bom Então... Diane Acho que tem mais três Dois tipos desse Tem mais dois tipos Um que é de brilho E o outro que eu não sei Foi minha mãe que viu Agora é de cuidados de rosto Eu tenho dois produtinhos da Lush Que foi esse tônico aqui Que chama Teatree Water A mulher me disse que eu posso passar Tanto depois de fazer a limpeza na pele Como depois de fazer a maquiagem Eu prefiro passar depois da limpeza Como um tônico E eu sinto que a minha pele ficou bem mais viciosa Eu paguei 1.000 ienes 900 Foi em torno disso Por 100g Mas ele tem a versão maiorzinha Fica ao seu critério Descobri qual você quer É bom pra pele oleosa Geralmente essas coisas de mato Assim É pra pele oleosa Eu usava um da The Body Shop Também E era de matinho O cheiro dele É bem cheiro de mato Mas ele não fica na pele Assim O The Body Shop era bem pior E a pele ficou muito mais viciosa Muito mais Assim Cara de saudável Sabe? Outro produtinho que eu comprei na Lush Foi esse daqui Que é a máscara fresca Essa é a Cupcake Também é pra pele oleosa E é uma máscara que vai durar em torno de uma semana Você tem que guardar ela na geladeira Eu paguei 1.000 ienes Nesse potinho aqui de 60g Ela é cara Se você for pensar que você só vai usar isso daqui por uma semana E só tem 60g É cara Mas Ela faz efeito Eu senti que logo depois que eu passei Meus poros deram uma fechada assim Uma diminuída E também Minha pele ficou menos oleosa A mulher disse que você tem que ir comprando até surtir o efeito desejado Mas eu acho que em uma semana você já tem o efeito que você quer Eu acho Pelo menos comigo foi assim O legal é que você pode juntar 6 embaladinhas dessa daqui E trocar por uma máscara nova É tipo Back to Mac E Ela tem essa aparência aqui Que não é muito agradável O cheiro é de chocolate É bem gostosinho E é um cheiro forte Então Se você não gosta de chocolate Você não vai gostar Mas isso também depende do tipo da sua pele É só você chegar lá e explicar pra mulher Que você quer uma máscara fresca Com tal tipo de pele E ela vai te apresentar o que mais vai servir pra você De produtos de pele também Eu comprei esses lencinhos de maquilante Da The Face Shop Eu já tinha comprado ele uma vez Eu gostei Então eu resolvi comprar o de 70 folhinhas E é muito bom Foi 600 ienes Mais imposto De maquiagem Eu comprei 3 produtinhos pra boca Um pro rosto E um pros olhos O dos olhos foi o delineador da Canmake em caneta Que eu já mostrei pra vocês no vídeo de delineadores Ela é bem fininha Eu paguei 500 e alguma coisinha Por causa do imposto É baratinha E é muito bom Ela dura bastante Diz que é a prova d'água Mas eu não tenho certeza se é mesmo Pro rosto eu comprei o pó da Dodô Dessa marca aqui Eu já testei só os pós Mas é baratinho assim E é um pó que eu gosto Eu acho que o acabamento dele fica bem acetinado Sabe? Não fica aquela cara de massa corrida Fica acetinado Dá um brilhinho Ele tem o cheirinho de talco Que é meio forte Mas logo que você passa Já some assim Então não faz tanta diferença E o legal é que ele vem com esse espelho enorme E vem também com um compartimento separadinho Pra pôr a sua esponja Eu acho isso bem mais higiênico Paguei 900 e ien De produto de boca foi Esse lápis aqui da Integrate Que foi uns 500 E ele é um tom de vinho Porque eu tava em busca de um lápis Em tom de vinho Pra usar na boca toda Eu achei esse daqui Comprei um batom da MAC A cor é Pandermi Comprei no Outlet Então foi bem mais barato do que na loja Eu paguei 2,300 Ele é um tom de boca Mas ele é mais puxado pro marronzinho E é mate E comprei também o batom Velvetine da Lime Crime Que eu queria há muito tempo A minha cor é o Pink Velvet E esse batom não sai nem com reza brava Gente, muito bom Eu acho que eu paguei 3,600 Com o imposto E com o frete Porque aí minha amiga A gente Arrachou o frete Acho que foi 3,600 Nada a ver com maquiagem agora Eu comprei essa Maison Jar Eu tinha visto falar Que o Mr. Donalds estava tendo Mas quando eu fui lá Já tinha acabado Então eu comprei essa daqui Que eu paguei 700 ien Eu não lembro o nome da loja Mas eu já vi vendendo Em várias outras lojas A mesma O único problema É que ela não tem aquele Aquela tampinha Pra você usar com canudo, né? Se você quer usar com canudo Você tem que usar assim Aberto Mas é uma Maison Jar Normal Agora de roupa Eu tenho Uma calça da Gap E três coisinhas da Etienne A calça da Gap Que eu comprei É essa calça preta aqui Que eles falam que é legging Mas pra mim é calça skinny É a única que tem O meu tamanho Assim, certinho Na cintura E o meu tamanho Certinho de comprimento Ela não fica sobrando tanto Porque eu sou baixinha Então Ela Aqui tá escrito 5,900 Mas eu não paguei isso Tava de promoção Acho que foi 2,300 Alguma coisa assim Não foi 5,900 Com toda certeza Do mundo Ela é skinny E stretch, né? É muito bom Eu sou a louca Da calça preta Da Etienne Eu comprei Uma legging preta Legging normal Todo mundo gosta de legging Muito confortável Foi 900 Ou 999 Não tenho certeza Mas era de 900 Legging sempre tem lá E nunca tá de promoção Tá sempre esse preço Também lá Eu comprei Este kimono aqui Fazia muito tempo Que eu tava querendo Um kimono E eu finalmente achei Esse daqui Que me agradou Porque Eu só achava Com uma estampa só Ou com uma cor só E as cores que eu achava Era tipo Cor neon De marca texto Não ia sair Que nem o marca texto, né? Então eu comprei Esse daqui Ele tem umas florzinhas E tem franjas Que franjas São amor Franja É muito amor Ele custou 999 Eu acho Que ainda deve Tá tendo lá E dali Também A última coisa Que eu comprei Foi esse Casaco Parece uma parca Eu acho Eu não entendo Muito bem De moda Gente Desculpa Mas Ele tem os detalhes Em couro Os botões E o zíper É em dourado E ele é muito quentinho Ele tem esse Negocinho aqui Que eu não sei Como chama Mas ele esquenta bastante Eu sou pobre de casaco Tem mais moletom assim Então minha mãe quis me dar um E ela me deu esse Que também tem uns negocinho aqui Meu pai fala que é de carneiro Mas não é, gente Eu não lembro o preço dele Mas foi muito bom Ele tá de promoção Muito bom E essas foram as minhas comprinhas Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês tem alguma sugestão de vídeo Pra eu gravar É só deixar aqui escrito Aqui embaixo Que eu sempre leio Me segue aqui Nas redes sociais Acesse nosso site Se inscreve no canal Um beijo E até a próxima Tchau